Oi, tudo bem? Querendo um pão super saudável, sem nenhum tipo de farinha e cheio de proteína? Esse é o pão ideal para você. É super simples de fazer, não vai mesmo nenhum tipo de farinha e é uma delícia. Dá uma olhadinha. E assim ficou pronto. Olha que pão delicioso, molhadinho. Essa casquinha do queijo por cima fica sensacional, muito saboroso. Não tem nenhum tipo de farinha e é incrível. Depois que você untar a assadeira, você tem que enfarinhar. Então se você não quer usar nenhum tipo de farinha mesmo, o ideal é que você coloque algum tipo de queijo. E amido de milho também é uma outra opção. Caso você queira optar, como eu, eu coloquei uma farinha de rosca temperada que fica muito gostoso. Ou também você pode optar por farinhas de amêndoas, farinha de caçanha de caju, farinha de coco. O que você tiver aí na sua casa não tem nenhum problema. É só para ele desenformar fácil. E por cima, deixa esse queijo crocante, muito saboroso. O pão vai ficar lá no forno aproximadamente uma hora e dez, uma hora e vinte. Depois de uma hora, você dá uma olhadinha, abre o forno. Antes disso, não, senão ele vai murchar. Então você dá uma olhadinha, coloca uma faca. Se tiver muito molhado, deixa mais uns dez minutinhos. Mas não precisa passar de uma hora e quinze, uma hora e vinte. Porque depois que ele esfriar, ele vai secando e ele não fica mole. Até porque está tudo cozido, você pode usar o tipo de frango que você tiver. Eu tinha frango sobre coxa desfiada, que fica muito mais saboroso. Então usa isso, faça e depois deixe aqui nos comentários o que você achou. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo com mais receitas deliciosas. Um beijo.